Olha, Tiradentes jogou, venceu 1x0 a portuguesa pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Série A2, mas olha, a portuguesa colocou uma atleta irregular e pode, vai perder os pontos, não tem esse negócio não. E aí o que vai acontecer? O Tigrão vai para a Série A do Futebol do Brasil, se Deus quiser. Confira os detalhes. Ela tira o perigo da área, tromba com a própria goleira, bate lateral, faz cruzamentos e ao final do jogo, dá entrevista. A portuguesa é um clube grande, né? Independente dos acontecimentos lá dentro, nós queremos sempre estar no patamar, no melhor do futebol feminino. Então a gente está em busca da Série A1, sim, com certeza. Mas pode ser que a Série A1 fique mais longe da Thalita e de todo o time da portuguesa. É que ela nem poderia estar em campo. Aliás, ela não estava nem na lista de relacionadas para a partida. O Regulamento Geral das Competições da CBF, lá no seu artigo 26, parágrafo 2º, lá os jogadores são identificados de 1 a 23, sendo que os que iniciam a partida é do número 1 ao número 11 e os substitutos do número 12 ao 23. Então no caso da jogadora, a equipe entregou uma relação, um boletim de atletas, que não constava, não consta o nome dessa jogadora que participou no segundo tempo da partida. O árbitro relatou o erro em súmula e no mesmo documento garantiu que iria passar o caso para os órgãos competentes. Será encaminhado certamente para o STJD e lá é que o STJD fará o julgamento desse caso, que é um caso sui gênero. Assim, o Tiradentes deve seguir treinando até quarta-feira para o segundo jogo da semifinal do Brasileirão Feminino da Série A2. Mas até lá, pode contar com uma mãozinha dos tribunais, graças à Thalita e à Portuguesa.